Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje um vídeo diferente, né? Não vou informar vocês, não é informações do Inter, mas não deixei de ser também, né? Vou destrinchar o treino dessa manhã, né? Até pra um debate que rola muito aqui nos comentários. Por exemplo, ah, tira o Lindoso e bota o Marcos Guilherme. Ah, tira esse e bota esse. O treino de hoje apontou algumas coisas bem interessantes pra gente debater em relação às ideias que o Kudê tem pra 2020, tá? Eu até fiz um esbocinho aqui, ó, um campinho tático e vou usar pra vocês, tá? Então vai fazendo o seguinte, like, te inscreve no canal, batemos 29 mil inscritos por aqui. Muito obrigado pela confiança de vocês. Vamos rumo aos 30 agora, beleza? Então, ó, tô contando com a tua ajuda, deixa o like, te inscreve e ativa a notificação, porque o YouTube às vezes não manda, né? Então ativa a notificação pra ficar sabendo quando entra vídeo novo por aqui. Bom, o que apontou a atividade hoje? A atividade hoje era o desenho tático do Inter, aquele 4-1-3-2, que a gente já tá acostumado, né? Que vira praticamente um 3-5-2 com a bola rolando. E dois ou três jogadores por cada posição do campo. O que isso significa? Significa que são os seus jogadores, os titulares, e os substitutos em cada função. Ou seja, se sair o Lindoso, joga determinado jogador. Se sair o Guerreiro, joga este. Não adianta pedir uma mudança calamitosa no esquema, né? Uma mudança de jogadores que não tem nada a ver. Um exemplo, tá? Que muitos de vocês falam. Tira o Musto, recua o Lindoso e bota o Marcos Guilherme, pra deixar o time mais ofensivo. Isso não vai acontecer. Pelo menos não é o que tá apontando os treinamentos do Inter no CT Parque Gigante. Vamos lá? Na lateral direita não tem muito mistério, né? Ou é Rodinei ou é o Heitor, né? Pelo menos foi o que apontou a atividade. Ainda tem o Lucas Mazetti, que treina eventualmente, e o Edenilson, que pode fazer aquela função, né? Num decorrer de jogo, como já aconteceu até propriamente com o próprio Eduardo Cudê. No lado direito da defesa, ou é Bruno Fuchs, que é o titular, né? Vocês podem discordar, mas é o titular. E o Rodrigo Moleto, um dos dois, joga pelo lado direito. Do lado esquerdo, ou é Vitor Cuesta, ou é o Zé Gabriel. O Zé Gabriel treinou nessa função. O Roberto tá fora por conta de lesão, é bom lembrar disso. Poderia ser uma alternativa. E o Pedro Henrique também, que jogou alguns jogos naquele setor também, não está à disposição, ou pelo menos não fez parte dessa atividade. Então poderia ser um plano C, mas a princípio o Zé Gabriel é o reserva imediato do lado esquerdo do setor defensivo. Na lateral esquerda, a única função que treinou três jogadores, tá? O Moisés é o titular, né? Isso é indiscutível. O Wendel é o reserva, como a gente viu lá na Colômbia, né? Contra o Tolima. O Moisés ficou fora, jogou o Wendel. E o Nathanael apareceu também nesse treino, né? Não sei porque se ele tá em dúvida ainda se utiliza ou não o Nathanael, que aparentemente tá fora dos planos do técnico Eduardo Cudê. Mas o Nathanael treinou, então são três jogadores. Então não tem uma improvisação, por exemplo, do Patrick na esquerda, ou de outro qualquer jogador que vocês gostariam de ver na lateral esquerda. O próprio Eric também não participou da atividade. Seria um plano D, né? Uma quarta opção pra lateral esquerda. No meio, que é a grande discussão e divergência de muitos de vocês, tá? Ou é Musto ou é Johnny. Somente os dois treinaram nessa função. Então se não jogar o Musto, muito possivelmente joga o Johnny. Não existe o Lindoso recuado pra esse setor, somente uma emergência. O que a gente tá vendo que não aconteceu até agora, muito dificilmente vai acontecer. Então a reserva do Musto é o Johnny. Se querem o Musto fora do time, é o Johnny quem vai jogar. Na função do Lindoso, treinou o Nonato, né? Como a gente já tinha visto nos jogos com o time reserva. O Nonato jogou contra o Juventude, por exemplo, e contra o Ipiranga lá em Erechim. Foi muito mal nesse jogo, mas foi ele quem foi testado nesse setor. Então, se você sugere, por exemplo, tirar o Musto e recuar o Lindoso, mesmo que não está sendo treinado, quem entraria seria o Nonato. Então, essa é a alternativa treinada e trabalhada neste momento. No lado direito, Edenilson ou Marcos Guilherme. Até me chamou a atenção isso, né? O Marcos Guilherme jogando aberto pelo lado direito. Não lá na frente, como jogou contra o Tolima, por exemplo, né? Mas jogando na função do Edenilson. Então pode ser uma novidade que possa acontecer nos próximos jogos. No lado esquerdo, ou o Bosquilha ou o Praxedes. Foi quem treinou hoje. Lembrando que o Patrick ainda está fora, né? Está voltando de lesão, fazendo trabalhos físicos no CT Parque Gigante. Teve uma lesão muscular na região do abdômen. Uma lesão um pouquinho diferente. Mas está retornando. Então, muito possivelmente, ele vai entrar aí um pouquinho antes do Praxedes. O Bosquilha, aparentemente, é o titular. Ele tem feito bons jogos nesse setor. Na frente, o D'Alessandro titular e o Galhardo com o plano B. Ou seja, o Galhardo é o reservador do D'Alessandro. Vocês querem que o Galhardo jogue? E muitos de vocês querem novas chances para o Galhardo. Eu também acho que ele deveria aparecer um pouquinho mais. Teria que tirar o D'Alessandro no time. Pelo menos é o que está mostrando o desenho tático do Eduardo Codê. Na frente, aí não tem muita dúvida, né? Ou é Guerreiro ou é o Gustavo que chegou agora. Ele deve estrear contra o Caxias, inclusive, no final de semana, sábado que vem, lá no Centenário. Lembrando, né? Estão fora. Pelos meus cálculos aqui, ó. Talvez eu esqueça alguém. Falei do Roberto e do Pedro Henrique. O Patrick, o Dourado, o Péglo e o Pótker. Esses, aparentemente, estão fora por conta de questão física, né? Questão clínica. Então, o Patrick entraria ali na questão do Bosquilha e do Praxedes. O Dourado na questão do Mousse e do Johnny. O Péglo, acho que briga com o D'Alessandro e com o Galhardo. E o Pótker pode brigar com o D'Alessandro e com o Galhardo, mas também com o Guerreiro e com o Gustavo. Beleza? Isso evidencia algumas coisas que a gente debate aqui todo santo dia. Mas são algumas ideias que o Eduardo Cudê esboçou durante o treino desta segunda-feira no CT Paraque Gigante. Beleza? O que tu acha aí? Quem descalaria a proporção, já que está todo mundo disposto em campo aí? Monta a descalação para mim nos comentários. Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa a notificação para ficar sabendo quando entra vídeo novo aqui. Outra alternativa também é você me seguir nas redes sociais. No Instagram, no arroba Colar Repórter e no Twitter, arroba Lucas Colar. Beleza? Lá eu aviso quando entra vídeo novo, inclusive este aqui, tá? Feito? Aquele abraço para vocês. Até a próxima. E até a próxima.